Onde está meu amor? Adeus ano velho Feliz ano novo Que tudo se realize Iniciando os trabalhos para 2023 É minha gente, ano novo dos favores É treta, chegamos minha gente Vamos que vamos Opa, voltamos minha gente Feliz ano novo O canal do Guga aqui, o Guga Eu sou o seu anfitrião, o Guga Vem aqui passar logo no primeiro dia de ano Desejando a todos do canal do Guga Desde o primeiro inscrito Até o último E quem está chegando também com a gente Aqui no mundo de paredão, de paredola A gente vem desejar um próximo ano novo Muitas realizações Tá certo minha gente? Agradecendo sempre as curtidas Os comentários O Guga lê O Guga lê E vamos continuar aí Trazendo aí Tudo que rola aí no mundo dos famosos Breve vem BBB E a gente vai ficar aí sempre antenado aí 2023 aí Promete Tá certo minha gente? É treta que não para aí Vamos estar mostrando um pouco aí Da passagem de ano aí Dos famosos Vamos mostrar aí A Babi Vamos mostrar aí O Irã Depois aí na sequência aí A doutora de Rã A doutora fora da lei aí Que causou aí Nesse ano aí De 2022 aí É de treta em treta Vamos continuar aqui Sempre no canal do Guga aí Muita força minha gente Bora lá pro vídeo aí Simbora pro paredão Adeus ano velho Feliz ano novo Que tudo se realize No ano que vai nascer Rabi Muito dinheiro no bolso Saúde pra dar e vender Uhul Feliz ano novo Você tá me amassando Uhul Limpa senhor Leva tudo de ruim Olha que chuva começou aqui agora Minha gente Minha família Se supera né Acabou ano novo Viu meu amor Já comeu Já explodiu os fogos Eu quero é mais Pode procurar o rumo de casa Viu A piscina É do sabão Eu tô amanhã Olha o meu cordão aqui Eu não acogo A senhora acredita em mim Acredito né Você tá dizendo não Oi Mas chamou não Não Opa aí Chamou não Se eu fosse pra ela chamar Não veio A senhora tá entendendo Opa ela disse Chamou Mãe eu ia chamar Márcia Pra que A gente a pessoa tava bebendo Naquele dia né Não Gostava um pouco Eu sonhei Sei lá Sonhou né Dani vai logo A gente sair Dani Na data doidinha Que eu Eu não autorizei Eu Ô coitada E se você não é inscrito No nosso canal Opa Eita 2023 Chegamos minha gente Se inscreve aí Olha lá Se inscreve aí Dê aquele like aí Pra ajudar o canal aí Tá certo minha gente aí Lembrando aí Feliz 2023 aí Até a próxima aí E aí E aí E aí